A CIDADE NO BRASIL 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 dia pelas ruas da capital. Eles passaram pela Sete de Setembro e dos Andradas. A população, a juventude, os ambientalistas, o Instituto dos Arquitetos, o Seguro não é só um setor, continuam insistindo. Não é necessário que a obra dassem jeito, é possível adaptar, é possível preservar as árvores, e unir ordem e manifestos. Esta é a segunda caminhada contra o porte de 115 árvores na região da Algina do Basômetro. O destino final da caminhada foi o local onde já foram cortadas árvores nas proximidades da Usina do Basômetro. A natureza do empreendedor da Prefeitura do Porto Alondra, que é a manifestação de direita, por que as forem de cinco árvores da Câmara do Estona, não se vê. Hoje é o seu dia. O que me informou-se ao senão da casa própria? A cultura popular e a digital concentra várias tribos internautas na Casa de Cultura Maricentana. A segunda edição de Conexões Globais, promovida pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado, reúne autoridades e ativistas virtuais para três dias de debates sobre temas como cibercultura, ética hacker, democracia 2.0 e conhecimento livre na rede. Até sábado, o público pode assistir debates com a presença de estudiosos nacionais e internacionais, participar de oficinas gratuitas que capacitam para o uso de tecnologias livres, e curtir show videos, NBB e marca-se. O evento está sendo transmitido ao vivo pela internet com cobertura via mídia digitais e participação de internautas. A programação conta com um webconferencista de internacionais que interagem via Skype. A programação conta com um webconferencista de internacionais que interagem via Skype. Se inscreve no canal, tem esconderoso e também recebido com uma ideia para a cibercultura, e também a palavra de cibercultura, continua com uma comunidade que a gente pode assistir a nova etapa. E as baixa, essas restringidas, essas etapas, elas se preocupam e já estão praticamente intervistidas. Então, valeu-me! Uma forma de legotismo entre o segmento de Conexões Globais, que parte do mercado de mercado eалогua, mais na medida, o que a gente tem a Knightxões Globais? Hoje a parte também encontrava de três partes, em uma ideia distante, para que vocês tenham verdades e nove meses confiáveis, e duas plantas, que são muito mais diferentes, cada um de uma prova da morte, que é o migrante da raça mundial das mulheres, não é? E tem dispensado para você animar sobre esse projeto. Isso é castigado que a tecnologia tem que ser nesses livros que estão no Brasil. E, por exemplo, vocês precisam entenderam, desde a primeira parte que eu tenho que ter uma relação com a liberdade. Eu tenho momentos mais recentes que as nossas têm, principalmente, a primeira vez, a minha resposta é que as pessoas podem prevenir e faz como, exatamente, que as nossas pessoas podem prevenir onde eles fizeram até, absolutamente, essa que nós estamos ao nosso programa. E eu acho que nós também desculpem as pessoas que podem para conectar todas as pessoas, que a gente é ouvido e que a gente é conversante e que isso faz sentido. E quais são os movimentos, a parte da gestão das minhas empresas? É uma questão da cultura? Sim, a parte da modalidade dos managens é uma organização que é uma organização que tem de ser uma organização de artistas, porque desde o ano passado, eu acho que é uma organização de 35 anos. E, agora, a gente vai falar, sobre esta forma de ordem, que eles dizem muito, Obrigada, senhora. em que podem ser não solitos estados que a maior uma duas, aí não é só realmente o que estão a fazer, mas é o que você esqueça de falar. Quando você está na 100 anos atrás, você tem que ser uma coisa que não seja mais da conta, então, isso é uma coisa física, em que ela não... Eu, eu me engano, mas eu não faço isso até mais prazer, e eu entendi, o que eu faço sobre isso agora, e eu estou falando que o nosso.. Obrigado. 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 Os imóveis novos podem ser 100% financiados em até 20 anos. Nos usados, o valor máximo do financiamento atinge 90%. As condições variam conforme a renda familiar e os juros ficam entre 4,5% e 9% ao ano. Essas taxas são aplicadas de acordo com a renda da pessoa ou renda familiar apresentada pelo proponente. Quanto menor a renda, menor a taxa de juros. E os prazos vão de 20 a 35 anos. A pessoa que for contratar um financiamento, ela vai ter a convicção de estar contratando com a menor taxa de mercado. Essa é uma das novidades. E a outra é que, se fizer um negócio no serão, a primeira prestação será paga em janeiro do ano que vem. A pessoa que ele vai ter se Hmmm. O que? É. Vamos a observar. Obrigado.